Quais destas figuras são simétricas? Para responder a isto, precisamos de saber o que significa uma figura ser simétrica. Uma figura é simétrica se tiver pelo menos um eixo de simetria. Um eixo de simetria. E esta resposta só é útil se soubermos o que é um eixo de simetria. Então, vamos falar disso. Um eixo de simetria é uma reta por onde podemos dobrar a imagem e ambas as metades coincidem perfeitamente. Vamos ver um exemplo. Vamos talvez desenhar um círculo. E depois podemos colocar uma reta nesse círculo. Vamos desenhar uma reta mais ou menos como esta. Esta reta será um eixo de simetria se ao pegarmos na parte da figura que está de um lado da reta e a dobrarmos para o outro lado, as duas partes coincidirem perfeitamente. Então, vamos pegar num lado, não importa qual. Vamos supor o lado de cima e, se dobrássemos este lado de cima para o lado de baixo, será que coincidiria perfeitamente com o que está aqui embaixo? Vamos ver. Provavelmente, pareceria algo deste género. E será que isso coincide perfeitamente? Não. Definitivamente, não. Então, isto não é um eixo de simetria. Vamos experimentar outra reta. Talvez, se desenhássemos uma reta, e vou tentar fazê-la o mais próximo possível do centro, como isto. Vou tentar fazê-la o mais próximo possível do centro. E aqui? Se pegássemos num lado, mais uma vez, não importa qual lado, vamos supor este. Vamos supor o lado esquerdo. E se o dobrássemos, este lado esquerdo para o lado direito, será que iriam coincidir perfeitamente? Bom, se a nossa reta realmente passasse no centro do círculo, então sim, iriam coincidir. O que significa que esta reta é um eixo de simetria. E porque conseguimos desenhar este eixo de simetria no nosso círculo, isso significa que o nosso círculo é simétrico. As figuras são simétricas se tiverem, pelo menos, um eixo de simetria. E os círculos têm muitos, muitos, muitos eixos de simetria. Poderíamos ter desenhado uma reta em várias posições, de forma que, quando dobrássemos, teríamos as metades a coincidir perfeitamente. Mas aqui temos uma, e assim que encontramos uma, sabemos que temos uma figura simétrica. Então, vamos voltar às figuras que nos deram. Podemos começar com o triângulo. Se desenhássemos uma reta, talvez uma reta vertical, vamos tentar desenhá-la o mais próximo possível do meio, algo deste género. E dobrarmos, vamos pegar num lado. Se dobrarmos este lado para cima deste, estas duas retas coincidem bem, mas esta reta vai originar algo deste género, o que não coincide com o que está aqui. Então, este não é um eixo de simetria. E com qualquer reta vertical vai acontecer o mesmo. Não vamos tê-lo alinhado. Então, vamos tentar uma reta horizontal. Podemos desenhar alguma reta na horizontal, que seja um eixo de simetria. E, mais uma vez, penso que vamos ver o mesmo, que o topo e a parte de baixo da reta não vão coincidir perfeitamente. Então, por último, talvez possamos tentar uma reta diagonal, algo deste género. Talvez esta possa ser o nosso eixo de simetria. Se dobrarmos este lado de baixo, isto parece alinhar-se bem aqui e depois este lado parecer-se-á com algo deste género. Então, está perto. É o mais perto que conseguimos, mas continua a não coincidir perfeitamente. Para isto ser um eixo de simetria, tem de coincidir perfeitamente. Então, não conseguimos arranjar maneira de desenhar uma reta vertical, ou horizontal, ou mesmo diagonal, que fosse um eixo de simetria. Então, esta figura não tem eixos de simetria. Portanto, podemos dizer que não é simétrica. Vamos passar ao retângulo. Vamos tentar aqui. Mais uma vez, vamos tentar uma reta horizontal. Podemos desenhar aqui uma. E se esta reta estiver realmente no meio, que foi o que tentei fazer, então este lado deve coincidir perfeitamente com este. O topo deverá coincidir com a parte de baixo. E estes lados, se desenhei isto mesmo no ponto central, também se devem dobrar um sobre o outro. Então, tem um eixo de simetria, portanto, é simétrico. Tem mais do que um eixo de simetria. Tem outro aqui no meio. Mas, uma vez tendo encontrado um, sabemos que é simétrico. E, finalmente, vamos ver. Temos um pentágono. Aqui, mais uma vez, vamos começar por tentar desenhar uma reta algures no meio. Podemos tentar desenhar uma reta aqui, se isto é o centro aqui. Então, se dobrássemos este lado sobre este lado, eles iriam alinhar-se mais ou menos bem. Este lado e este lado iriam sobrepor-se e estes dois iriam coincidir perfeitamente. Então, mais uma vez, tem um eixo de simetria, portanto, é simétrico. E, tal como o retângulo, este tinha alguns eixos de simetria. Aqui temos outro eixo de simetria, aqui temos outro eixo de simetria, aqui temos mais um eixo de simetria, então, tem vários. Parece que tem um, dois, três, quatro eixos de simetria. Tem ainda mais um, que não cheguei a desenhar, mas, desde que tenha um, é simétrico. Então, das figuras que nos foram dadas, o retângulo e o pentágono são simétricos. E aí 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 E aí